Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, mais novidade para nós. Aqui no CoinMarketCap, a capitalização do mercado está muito firme, acima de 1 trilhão de dólares. XRP agora, 39 centavos. XLM, 9 centavos. Algo, 26 centavos. Me interessei nisso agora. Hedira Hashgraph, HBAR agora, 6 centavos. Miota, 24 centavos. XDC, 2 centavos galera. Tweet pela Merlin Crypto Future Investor, colocou aqui. Quando eles perdem o controle do ouro e a prata, eles perdem o controle do Babilônia. Babilônia será, acabará. Se a gente, Babilônia não existe mais. Babilônia é um império no Oriente Médio. Acho que o Iraque agora, o Iraque, parte do Kuwait, parte do Lébano, naquele região. Na Jordânia, na época, muito tempo atrás, era chamada Babilônia. O governante do Babilônia, se eles perdem o controle do ouro e a prata, o império cairá. Se a gente compara isso no dia atual, se o governante, se o governo perde o controle do sistema financeiro, vai entrar em colapso galera. Esses commodities vão para a lua, porque o ouro e a prata é muito, muito valioso e a demanda é muito alta. Os governantes, até agora, na época, antes da criação do dinheiro fiduciário, ouro e a prata já circulavam galera. Os governantes, eles querem ouro e a prata para ter o controle do império, o poder permanece. E a gente visse nessa época, nesse momento na sociedade, que o ouro e a prata, os metais preciosos, é muito, muito valioso galera. E, continuando aqui, e o ouro e a prata, interlinqueado nesses dois. Quais são esses dois? Esses dois moedas galera. Uma vez que o sistema financeiro, o que eu entendo aqui, esse é um vídeo de, deixa eu ver quantos minutos esse vídeo. Um minuto, 54 segundos, né? A gente não veio assistir tudo isso aqui, né? Mas o que a gente pode entender nesse tweet, nesse cara? Se o governante perde o controle do sistema financeiro, eles vão encostar em algum ativo muito forte, tais como ouro e a prata. Isso é o motivo que China, Rússia, os grandes países, estão acumulando muito ouro. Até o Brasil, né? Estão comprando toneladas e toneladas de ouro galera. Se entrar em colapso o moeda fiduciário, eles podem encostar no ouro e na prata. E, será que os ativos digitais têm papel, né? Porque, se entra em colapso, eles vão entrar na iniciativa de redefinição do sistema monetário e não vai ficar para trás os ativos digitais galera. Isso é o futuro, né? Os ativos digitais que estão em conformidade com o padrão ISO 2022 galera. Continuando aqui, ó. Ele de novo. Mais e mais marcas entrando no espaço do Web3. Todos esses marcas serão marcas do Web3, né? No futuro. Todas as marcas gigantes, galera. Desde Peter Vaz compartilhou aqui, ó. Um tweet nesse cara vintage... Que o... Ega... 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 Não. Perdão. Foi apagado o processo SEC contra a empresa Ripple. No site do próprio SEC não haja o processo contra a Ripple Labs, contra a Ripple. O que está acontecendo galera, né? Vamos... Fica atento. Black Swan Capitalist falou aqui, ó. XRP é projetado para operar e atender o mercado global. Estou confiante de que o LED do XRP é capaz de lidar com todos os moedos estáveis e CBDCs para bilhões de pessoas em todo o mundo. 58 segundos de vídeo. Vamos escutar, galera. O LED do XRP é um blockchain público, líder no mercado, que está construído para pagamento e emissão de moedas, né? Emissão de moedas. E um encaixe natural para CBDCs, galera. Estou... É muito, muito anjoso de saber quais são os... Black Chain, quais são as tecnologias que os países, né? Que estão pesquisando, estão fazendo testes de projeto piloto, né? Será que realmente o Black Chain da Ripple, né? O LED do XRP, né? Segundo esse cara, é um encaixe natural para CBDC e o Ripple, né? Eles pegaram isso e basicamente forneceram uma versão privada para os bancos centrais, né? Entra o Side Chains, galera, que o David Schwartz, né? O CTO da Ripple está falando. Alguma coisa muito crítica para o sucesso do CBDC e seu adução... E relacionamento entre o setor privado e o setor público. Como mencionado antes, a gente viu que o setor público... Que os bancos centrais estão trabalhando com os governos, né? E... Estão trabalhando com os governantes que estão desenhando... Os legisladores, né? Em relação à política, à implementação da plataforma... E o núcleo da capabilidade, né? Voltado no... CBDC de varejo e CBDC de atacado, galera. CBDCs de atacado são CBDCs de... Que é a transferência de um volume alto, né? De varejo e para os nossos dia a dia, né? E o caso de uso vem no setor privado, né? Sempre esse é o caso de uso. Quando tem caso de uso de verdade, né? Isso mostra que tem demanda de verdade, galera. Quando tem demanda de verdade, mantendo o suplemento, a tendência e o preço sobe, galera. O potencial de caso de uso e infinito, literalmente, né? Que eu sempre falo para vocês, né? Banco da França, né? Atualizou aqui o seu cronograma de micração. Tá aqui, ó. Banco da França, Banco de França, a consolidação das plataformas Tag2 e Tag2 Securities, né? Atualizado em novembro do ano passado. E a gente viu que falei para vocês, mostrei para vocês, né? Que iniciou a migração em novembro de 2022, em padrão ISO 2021-2022, né? Que não significa que quando eles entram no... Quando iniciou a migração, não significa que já está no ar. Mas vamos descobrir quando vai entrar no ar, galera. Olha esse aqui, ó. Novembro, né? Tudo aqui, ó. Trabalho deles. Outubro, novembro. Olha o cronograma. Olha as datas. Março, este ano, mês que vem, 20 de março de 2023, né? Entra no ar, galera. Muito interessante. Se a gente volta na imagem que eu mostrei para vocês no último vídeo, olha, né? O migração deles, galera. Tudo começa em março. Olha esse aqui, ó. Migração. Início da migração, né? Um fim da semana. Não, 17 de março. 17 de março e uma sexta-feira, né? Finalzinho da tarde, né? O 7 e 15 até 7 e 25. Opa. Cadê aqui lá? Está aqui, ó. 7 e 15 até 7 e 25, né? E no dia de sete vai iniciar esse trabalho, né? E depois, né? O direito aqui no ponto. Todos os trabalhos deles, né? Start. Opa. Start payment. Cadê aquilo? Sumiu a imagem, galera. Está aqui, ó. Não. Start payment validation window, né? Início da validação do pagamento. 19 de março e um domingo, galera, né? Fim da semana de... Cadê aqui lá? Está aqui, ó. De 7, 18, 19. Entra no ar no dia 20, galera. Um segunda-feira. Não bateu nesse aqui? 20 do 3 e um trabalho bem organizado, galera. Entre os bancos centrais. Interessante. Isso, o 20.022, compartilhou aqui, ó. RIPO e um fundação para pagamentos. Quem fez esse documento? FIS, né? Open Payment Framework, né? Framework de pagamento aberto. Aqui, ó. A Foundation for Payments. Citado aqui. Todos os tipos de pagamento. Na pagamento instantâneo. Não foi colocado o Pix aqui, galera. FedNow estão trabalhando, mas não foi lançado ainda que... Até que eu fiquei sabendo, né? Um grande exemplo aqui, um Pix, né? Está andando desde novembro de 2020. Processou, ano passado, quase 11 trilhões de reais, galera. O Pix, né? Um sucesso total, né? Um trabalho que todos os brasileiros podem orgulhar bastante, né? Um exemplo, né? De um RIVA, um retrofit no sistema de pagamento do Brasil, né? Que está bem sucedido. Eu considero, eu considero, né? Um grande avanço do sistema financeiro do país, né? Do Brasil. E aqui, ó. Automated Clearing House Payments, né? Citado a CIPA aqui. Single Eur Payments Area. High Value. Um pagamento de... Atacado. FedWare, chips, os demais. Aqui, ó. Target 2. Isso não bateu aqui no... Trabalho do... Cadê aquele lá? Está aqui, ó. Banco da França. Target 2, né? Que mais aqui? Pagamentos Internacionais citado aqui, a Ripple, galera. Swift Correspondent Banking. Já está obsoleto, galera. Uma tecnologia de 50 anos, né? Cinco décadas. Só mudou a cara, mas o backend permanece a mesma. 24Hs Crypto compartilhou aqui, ó. Visa está trabalhando silenciosamente com a Ripple, pessoal. Né? Nada para ver aqui, mas o XRT pode voar passando 100 dólares, galera. Desculpa. Tem muitas pessoas, né? Quando a gente fala número, 20 dólares, 50 dólares, né? Mil dólares, quatro dígitos, cinco dígitos. Tem muitas pessoas que ficam satiados, né? Eu falo assim, fica irritado, talvez, né? Porque já faz muito tempo que a gente está falando aqui mesmo. Mas falo para vocês, nada acontece dia para noite, galera. Tudo levará um tempo, né? Tem muito exemplo aí, mas a gente não vai ficar falando nisso aí, né? Todas as pessoas esquiétricas vão ficar chocadas. Então, euro digital está chegando com muito fogo, galera, né? Euro digital would be an electronic means of payment for retail payments issued by central banks and accessible to everyone in the euro area, né? Tem tom de CBDC para mim, galera. O meu euro digital controlado do Banco Central. Continuando aqui, né? Antigo, mas muito interessante. Quem pode passar, né? Nesses jardins morados, somente ativos digitais, tais como XRP, tais como XLM, XDC, que pode quebrar essa barreira entre dólar, entre real, entre yuan, entre yen, né? Entre qualquer moeda fiduciária. O nosso remessa vai ser rápido, usando moeda digital neutro, que pode fazer o trabalho moeda de ponte, galera. Jeff's XRP relembrou a gente aqui, ó. No finalzinho do 2017, Ripple ficou no primeiro lugar, galera. Olha, né? Para quem são os novos no canal, para quem não viu esse aqui, né? Vale compartilhar com vocês, né? O que a Ripple ficou na primeira colocação em todos esses rankings de 22.400, né? Na época, acho que era 4.000, 5.000 moedas. Agora já tem 22.000, né? A Ripple estava no top, galera. Estava no primeiro lugar. Agora está no sexto, mas quanto agora o Bitcoin? Não. Se XRP valoriza 20, 25 vezes, ele vai pegar o primeiro lugar novamente, galera. Olha o Bitcoin no passado, são 12.000. Ethereum está no quarto lugar, são 700. Quanto que Ethereum agora? 1.500, 1.600. Stellar, 31 centavos. Agora, quanto XLM agora? Vamos botar aqui. Diz aqui, 26 centavos, né, galera? XLM agora, aliás, 9 centavos. No passado, 30 centavos. 31 centavos. Então, isso é uma prova que as moedas podem valorizar a volta no seu último, né, posição, né? O que aconteceu no passado. Galera, espero que vocês gostaram dessa atualização de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Cripto Negócio Brasil. Liga aí, sininho, dá like e compartilha. Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.